Fala pessoal, beleza? Quem está falando com vocês é o Alex. Dessa vez vou trazer um tutorial, de como fazer um portal, desse mode que está aparecendo aí na tela. Espero que gostem. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like e comentem sugestões para os próximos vídeos. Então bora começar. Primeiro você precisará de coisas simples. Flores qualquer do Minecraft, balde de água e um diamante. Você fará um buraco 2x2 e preencherá com a água, colocar as flores em volta de buraco e dropar o diamante. O portal se ativará e pronto, você agora pode entrar na dimensão desse mode. Estou usando esse mode na versão 1.7.10. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e tchau.